O comentarista Arnaldo Ribeiro classificou os relatórios usados por John Textor como base para as denúncias de manipulação de resultados como piada. Em debate no All News Sport nesta terça-feira, o jornalista fez pouco caso dos métodos de inteligência artificial utilizados pela Good Game. Ele quer, com esses indícios, com essa novidade, um programa de computador, a inteligência artificial, provar, e ele não vai conseguir desse jeito provar que um time ou jogadores de um time facilitaram o resultado. Ou ele tem prova, e o que é prova? Pode ser escuta telefônica, pode ser WhatsApp, pode ser a conta corrente do cara, pode ser qualquer coisa, para evidenciar um esquema, ou analisando simplesmente o movimento de um jogador como um computador em um videogame, ele não vai conseguir provar nada. Então, dentre algumas coisas que ele fala, por exemplo, do jogo indicado, um dos dois jogos indicados já, e cada vez que ele fala nesses dois jogos, você fica elucubrando possibilidades sobre os jogadores envolvidos nesses dois jogos, isso é muito leviano, né? É quase você já chegar em nomes, então que falhe os nomes e arque com a sensibilidade dizer que o fulano se comportou de forma inadequada durante oito ações durante o Palmeiras de São Paulo do ano passado, né? E ele fala ontem na CPI, um jogador de São Paulo teve oito deficiências, isso estava além da normalidade de um jogador, ele tomou a decisão de não interceptar a bola, ele pode mudar a inclinação do corpo para não interceptar a bola, a tecnologia percebe o quanto de peso ele coloca em cada perna, como se move. Cara, sinceramente, é para dar risada. E por isso que o outro senador vai lá e mostra o lance do Andréas Pereira, um lance que decidiu a bola do Libertadores, a inclinação do corpo do Andréas Pereira, o lapso, a hesitação não está no movimento normal do Andréas Pereira, que pouco erra, mas ele errou, ele errou e foi gol da Libertadores. Então, essa ilação por meio da tecnologia, ela para mim é muito frágil, ela é risível, ela é uma piada, e por isso que gera as respostas de outros católicos e tudo mais. Compartilhe sua opinião nos comentários, e se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o Glorioso. E se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder.